A banda Mel na Saia começa a festa. Hoje, com cara nova, Fábio Fecho e Tandera parecem nem ligar para o pessoal da técnica que ajusta os detalhes do palco para o show de Pepe Moreno. Pepe Moreno volta a Pinheiro depois de alguns anos de sucesso. Quando o show começa, os fãs procuram de todas as formas participar da festa. O cantor do Risca Faca retribui o carinho da galera do jeito que todos esperam, cantando. Eu te damos demais, só tem infecção, meu melhor é isso e nunca mais. Eu te damos demais, só tem infecção, meu melhor é isso e nunca mais. Pepe Moreno invadiu as paradas de sucesso com músicas que não saem da boca da galera até hoje, como por exemplo o Risca Faca e o Bar da Boa. Mas hoje sua trajetória musical tomou um novo rumo. Depois se gravou as histórias do Menino de Rua e do Seguinho. E aí O retorno de Pepe Moreno a Pinheiro faz parte do novo projeto do Balneário Prainha para este ano. E aí 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 E aí